Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Um monte de gente já me perguntou, sabia? Vocês dizem tão junto, tão... A gente morou junto muito tempo, de amigo, de amigo Eu lembro, mas vocês tinham um pardeiro de categoria, era Silvio Esteves, Afife, Aline Mineiro, ó, papapá lá em casa, gritava horrores É mesmo? Alô Brasil, como é que é essa história? É assim, a gente morava... Você não lembra? Moravam eles, a Sil e o Esteves Eu e o Itadeu num quarto, no meio tinha um Afife, Sil no outro e nos fundos o Pateta Eu ficava no cativeiro Com a Clara, com a Clara Daí, às vezes a gente espiava no bolo da fichadura o Afife pelado, às vezes a Sil transando A Sil fazia um negócio... A Sil transava? Quem que ela fazia? Ela botava a cabeça sem na cama e o boquete... E a Aline Mineiro gritava horrores Tá muito cedo ainda, gente Ai, ela tá com o Léo Lins, né? Ai, meu Deus Ai, eu tô entregando um monte de coisa, eu vou ir ali fumar um cigarro, gente Pior que eu tentei fazer isso e dar um puto engasgue Não rola isso, não rola É, então Nem eu esperava, porra Nada, o Pateta também era safadão Era? Porra, a gente tem uma foto aí, o Pateta e a mulher dele pelado O meu irmão ali tirando foto Mas aí a foto é artíssica É, artíssica Pera que ele vai vomitar, ele já volta Pera um pouquinho Não vai vomitar aqui, né, meu? Ai, cara E o Pateta também era safadinho, então É, era Não, mas era muito mais tranquilo Tanto é que eu, tipo, acordava de manhã e eu não esperava algumas coisas Tipo, às sete e meia Lembrou da posição É, é Na cama Fudeu O pessoal na cama com o pescoço pra trás Engolindo a espada Eu não imagino você Ai, caralho A imaginação fena Ai, meu Deus, eu tô passando mal Ai, não dá, cara Gente, a Sil vai me matar, desculpa, Sil Vai Não era Sil, era Clarice Agora, você quer dar um migué E nem era, a Lili nem gemia, era outra também Eu vou mudar os nomes pra apresentar várias pessoas Daqui a pouco que ela vai mandar recado, já já Não, e o que o Pateta ia falar, eu acho, que às sete e meia da manhã Às vezes acordava e hoje tava com o pênis aqui, ó, nele Não, eu passava o café, cara, não era nem oito horas da manhã Eu segurando a xícara, né, assistindo TV, de repente encostava o Diego aqui, assim, com a rola E a Pateta Eu, cara, não é meio-dia Eu tô tomando meu café E a rola aqui E a rola aqui E aí, quase tipo, sabe Dá a chuchada É É uma bosta conhecer as pessoas e o cara contar umas merdas dessas Não é complicado Vai ficar na tua cabeça Porra, mano Eu não posso encontrar nunca mais com ela Você também tá assim, né Ah, vou encontrar, vou lembrar da cena, né É Mas Sil, dá uma deitada na cama aqui, fica Porra Porra Fudeu, cara Fudeu Falar pro Tubarão Tubarão, deita aí, como é que faz, cara Ai, caralho É um foagrado, né Já deu dano foagrado Tadinha Vai ter que trazer a senhor aqui pela mocha Ao vivo Aqui na mesa Passa pra gente como funciona aquela posição Muito pior acho que tu achou aqui O O Diego Você é o cara mais escanto Fala, cadê ele? Fala, moleque Jesus amado Vocês filha da puta ficavam olhando isso A gente olhava Mas a Sil também A gente espiava a Fifa tomando banho Ah, é? Com a rola murcha Mas era bonito assim Uns 14, 15, mole Mas o duro ficava igual Mas por que você ficava olhando o cara pelo buraco? Porque a gente gosta, né A gente gosta de pau, né, meu irmão? Caralho, minha pressão tá lá em cima, velho Ai, meu pai, que do caralho Caralho, aí você ficava olhando no buraquinho E a outra gritando pra caralho Não, o da Aline Eles faziam no prédio, né Daí é todo o prédio Na garagem no negócio de incêndio? Na garagem não, na garagem Só que daí a galera toda ouvia, né O nego transava na garagem Na garagem E ela gemia altão Fala outro nome A Clarice Clarice gemia alto Ela gemia alto pra caralho É mesmo? Eita Escândalo 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 não Não sei se ela... Aquilo vai pior Nossa Nossa Tá piorando O negócio Vai piorando Ela quer consertar Escândalo Ele vai cagando Deixa o Pateta falar Você não vai falar mais A minha sobrinha trabalhou lá Mano, eu tô mal até agora Olha, eu vou sair Deixa Deixa o Pateta falar Ele vai entregar o Brasil Para, bicho Puta Puta Leva ele pra Brasília Puta calma A quantidade de gente que ele vai entregar Nossa Nossa Véio Tá cara louco É tipo Não dá pra contar Não dá pra contar muito segredo pro Diego Não dá Então eu percebi já Vai Em algum lugar ele vai soltar Vai 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 Ainda bem Não é um papo de amigos, tá filmando É Não, na sala de casas É que a galera não imagina que a gente tava falando antes fora do ar Putz Dá medo né Agora a gente tá se controlando Metade do Brasil contra ele Você imagina que era esse par de ele Gente mas a gente foi feliz Uma casa boa A gente faz terapia até hoje Mas é Nos jardins não era Ele vai fazer hoje a noite Tenho certeza Eu tenho certeza Ele vai chegar a casa mordendo aqui um pouquinho Certeza Ele tá com esse negócio na cabeça Ele vai fazer hoje a noite Foi sem querer eu não queria falar O Pateta que resistiu Ainda vou sair daqui com o pau no cu O Pateta ficava me cutucando assim Ele fez assim Não viram mas ele fez o movimento Eu lembrei da história Fecha o olho Então vocês moravam todos juntos E todo mundo Vigiava todo mundo É a casa mais vigiada do Brasil né A segunda no caso Vigiava Não tinha jeito né cara Cara mas eu nunca fiz isso Com os caras Com uma olhada Mentira Lógico que fizeram Quando morava tu Carlos Você lá no Pardiro Nunca deu isso Não dava a bateria do Alton John Ah então Não não mas peraí Eu entrava no meu quarto Eu não avisava Eu falava Bicho dá pra você botar um violão Uma toalha Alguma coisa Sim A casa um silêncio do caralho Eu entrava a bateria do Alton John rolando Aí eu Você sabe o que é a bateria do Alton John? Não não com ela Senão nunca mais vai A gente não pode fazer nunca mais Uma detada e a punha Então parece que tá tocando a bateria Caralho Ah é mas era de boa né Sim o caralho deitado assim Aí tipo É que no deles também Só morava homem né Sim É isso Só que a gente é artista né Tudo é a mesma coisa É a casa de artista É Casa dos artistas Casa dos artistas Como o dele era ele Carlinhos Ceará Nossa senhora De vocês tinha mulher no meio Tinha Sil Tinha Aline Mas todo mundo de boa Todo mundo de boa Não sim sim Era uma coisa Tinha essas zoeiras boas Que dava pra sair Essas histórias Que nem uma vez Tava a nossa vizinha Tava rolando um chá de bebê No chá de fralda Não um chá de fralda No apartamento Ah do cartão Lá vem mesmo Você nem se pode contar O que você já contou Foto Aí chega a nossa vizinha né Aí na garagem Tinha duas motocicletas Eu vou falar que é dos bombeiros Tá Só pra Ai é mesmo Puta merda Aí eu cheguei né Pô A vizinha vai ver Vai achar que tá dando merda aqui Aí tipo Cara Tinha umas Quem é Eu esqueci o nome da Ai meu Deus Não Que tava nesse chá de bebê Coberta Miranda Ela já tinha Enfim Sabrina Bongbong Talvez Eu acho que é Sabrina Bongbong Tava nesse rolê Lá em casa Lá em casa Lá em casa Mas tava tendo Peraí Peraí Tava tendo um chá Um chá de bebê Na minha casa Por quê? Por causa que um amigo nosso Pediu emprestado a casa Entendi Daí a gente liberou Daí tava Sabina Bongbong Daí tinha Dois Imagina Tinha dois Dois Oficiais Da polícia Lá também Aí eu fui explicar pra A vizinha Eu falei Ó a senhora também tá convidada Lógico Política da boa vizinhança Aí quando ela já ia fechando Eu sei que você deve ter reparado Tem duas motos ali na garagem Ela é Mas tá tudo bem Não, são convidados São convidados Cara, já deu de tudo Que é tipo de gente Eu imagino Tinha dois policiais Né Na festinha Não, você imagina A vizinha não devia entender nada E você pediu um lanche Eu gostaria Foi antes Exatamente A vizinha não devia entender nada Ela devia ver cada situação Não, só o gemido Da Clarice Já Eles reclamaram Muitas vezes É lá do prédio Caralho Muitas vezes reclamaram É Reclamavam Lógico Imagina o que devia ser Essa parte eu não lembro Que eu devia estar embriagado Com certeza Eu queria entender você Que era namorada e esposa Na época Minha esposa Que é séria Então, como que ela via isso Irmão Então, eu acho Porque vocês eram um casal sério ali São até hoje O resto era uma confusão É porque ela vinha esporadicamente Ela vinha e passava um mês Dois meses Voltava pro dia Entendi Ia embora Tá Aí eu acho que pra ela Foi menos traumatizante Menos Apesar de ter sido bastante É Bastante Não, porque você fala Cara, é um relacionamento sério Não que vocês não tivessem Não, mas é um relacionamento Mas ali vocês estavam Mesmo uma bagunça É Vira um relacionamento sério Exatamente É pardirinho É porque se mete na vida Do outro sem querer Às vezes Sim, sim É isso Você tá morando junto ali Você vê a tia Por ali ponta cabeça Na cama Você não vai falar o que? A gente vai comentar Tem gente que mijava Na calça Na cama Na calça não Na sala Na cama Tem gente que mijava na sala Tem gente que vomitava na sala Três apartamentos que eu morei com o Di Nos três eu mijei na sala Não, teve uma vez Ele veio Ele veio mijar Na minha cara Eu era casado com um outro cara lá Ele parou Ele pensou que era a Sil Ele parou do meu lado A Sil tem cara de BD Ele veio Ele botou pra fora E botou na minha cara Eu falei Vou pra terra De novo Tava mijando no meu quarto Mas por que você mijava na sala É vodka Eu não posso beber vodka Ah Eu bebo e nunca mijei na sala Então não Mas sabe aquela bebida certeira Que acaba com a nossa vida A minha é vodka Tu é vodka Eu sei como é que é A minha é tequila Então É a nossa Da confusão mental né É a nossa máquina do tempo Você sai de um lugar E de repente você tá em outro Num outro momento Sem saber o que tá acontecendo Ele nem lembra Ele não lembra de nada Só foi Não e ele falou ainda Eu não lembro mesmo Ele falou que eu mijava Na sala E limpava Ah você limpa Você era educado Não que nem a cara dele As vezes Mas tudo bem Mas pô é educado O que faz é a intenção Sim Isso 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 Ele não mijava e largava lá e ia embora Não Ele era educado Pô Monta um quebra cabeça Com três litros de vodka Na tua cabeça Não Não Mas eu não fico louco com nada Sabia Não fico louco com nada Eu bebo até às oito da manhã E tô aqui com vocês Falando merda Obviamente É mesmo Mas como é que você consegue Essa proeza Não sei Eu não tenho Mas você não tá nem mal Nem embrulhado Não Eu tô com vontade de comer O negócio que ela prometeu Aí o tapetinho de Bolo de toalha Tapetinho de fogo Aí Eu tô com fome Mas você bebeu muito Essa noite? Bebi Eita nóis Eu acho que eu bebi caipirinha Eita nóis Mas peraí Você bebeu Você bebeu muito Pra uma terça-feira Não bebe igual a nóis Dá dois bicos Bola Ah Eu não acho que não Lógico que não Eu bebo pra caralho O Pateta sabe Não Não inclusive Não mas bebe igual a nóis E cai no chão Não porque eu não Chego nesse lugar Ele não fica ruim É É esquisito É esquisito É esquisito Nunca vi Nunca vi Não gravar com ele O carro lá Não Aquele negócio do pânico Eu cheguei em casa Todo cagado Meu pai tava aqui Eu, Amanda E alguém Eu fiquei bêbado Daquele dia eu fiquei bêbado Não lembro Não lembro Você ficou ruim Você bebeu Você ficou ruim Mas eu não lembro Nem lembro Mas normalmente você não chega naquele estágio Não porque É limite E eu vou comendo Eu vou comendo Eu como Mas isso é uma coisa tua Você fala agora eu parei Não Não tenho isso Ah você não tem Você vai e foda-se Por isso que eu chego três da tarde Se eu vou num rolê Cara Ai meu irmão Você é nervoso E só bebendo Eu não uso droga É gostoso Esvazio Esvazio onde dá Pateta é mais de boa Eu entendo ele Porque é gostoso Quando você sai de casa Você tá num dia legal Você não quer ir embora pra casa Exatamente É bom Você quer ficar Eu também não quero Mas eu não aguento Então mas quando eu era casado O Tadeu tinha limite Ele me botava Vamos embora E agora eu tô solteiro Nossa Fedeu o rolê Nunca termino Daí eu comecei a postar Na rua A minha amiga falou assim Diego A tua mãe tá ficando preocupada já Porque três da tarde Tu posta O parque ao posto A gente sabe Que tu tá na rua Até Daí eu comecei a parar de postar Agora eu não saio mais mãe É Só fica tranquila Agora ele tá comportado Um beijo No Togo 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 Tchau, tchau.